O futebol saudita é um dos destaques de 2023. Com a contratação de Neymar, o ranking de jogadores mais bem pagos do mundo foi atualizado. O jornal francês Le Parisien fez uma lista com os top 10 maiores salários do mundo. E é claro que a maioria desses jogadores estão na Arábia Saudita. Então vamos conferir essa lista. Em décimo lugar, temos o zagueiro senegalês Khalidou Konibali, que trocou o Chelsea pelo Al-Rilau. O Al-Rilau pagou cerca de 23 milhões de euros aos Blues, com um contrato de três temporadas. Konibali vai receber 30 milhões de euros por ano, convertendo em Real Brasileiro, isso gera 163,3 milhões. Em nono lugar, temos o atacante argelino Riyad Mahrez, que deixou o Manchester City para jogar no Wawali. Inclusive, o Wawali pagou 30 milhões de euros para tirar o argelino do City. Mahrez vai receber 35 milhões de euros por ano, convertendo em Real isso dá em torno de 190,5 milhões. Na oitava colocação, temos o volante inglês Jordan Ederson, que após 12 anos deixou o Liverpool para jogar no Out Fight. Inclusive, o treinador do Out Fight é o ídolo do Liverpool, Steve Gerrard. O Liverpool aceitou a proposta de 12 milhões de libras do clube saudita e liberou o jogador para os árabes. Ederson vai receber 40 milhões de euros por ano, convertendo para Real, isso dá um total de 217,7 milhões. Na sétima colocação, temos o atacante senegalês Sadio Mané, que deixou o Bayern de Munique para assinar com o Alnasser. Ele deixou o clube após alguns desentendimentos com a diretoria do clube, principalmente após o desentendimento com o Leroy Sané. O Alnasser pagou 30 milhões de euros ao Bayern para contratar a estrela de Senegal. Mané recebe 40 milhões de euros por ano, convertendo para Real, dá um total de 217,7 milhões, o mesmo salário que o Header. Na sexta colocação, temos ele, o argentino Lionel Messi, que deixou o PSG para assinar com o Inter Miami. Após muitos atritos com a torcida do PSG, no qual estavam tevaiando o argentino, ele resolveu deixar Paris por Miami. Messi recebe um salário de 45 milhões de euros por ano, convertendo para Real, isso dá em torno de 244,9 milhões. Na quinta colocação, temos ele, o francês Kylian Mbappé. O PSG viu talento no Tartaruga Ninja e tirou o francês do Mônaco em 2017 por 180 milhões de euros. Não preciso nem dizer que Mbappé às vezes é arrogante, porém um grande jogador. Mbappé recebe um salário de 70 milhões de euros por ano, convertendo para Real, isso dá em torno de 381 milhões. Na quarta colocação, temos o volante francês Ningoulou Kanté, que deixou o Chelsea para assinar com o Alte Haidt. O contrato de Kanté será de duas temporadas com opção de renovação por mais um ano. Kanté recebe um salário de 100 milhões de euros por ano, convertendo para Real, isso dá em torno de 544 milhões. Na terceira colocação, temos ele, Neymar, que deixou o PSG para assinar com o Al-Hilal. O contrato de Neymar é o maior investimento já feito por um clube da Arábia Saudita. E é também a venda mais cara da história do futebol francês. Neymar vai receber um salário de 100 milhões de euros por ano. Em real, isso dá em torno de 544 milhões. Na segunda colocação, temos o francês Karim Benzema, que deixou o maior clube do mundo para assinar com o Alte Haidt. Atualmente com 35 anos e depois de 14 temporadas com a camisa do Merengue, ele resolveu assinar com o Alte Haidt e ganhar uma graninha antes de se aposentar. Neymar recebe um salário de 200 milhões de euros por ano. Em real, isso dá um bilhão. Ele é a atual bola de ouro e jogou muito no Real Madrid. Então, ele justifica esse salário altíssimo. Na primeira colocação, temos ele. Cristiano Ronaldo Em novembro de 2022, o Manchester United comunicou em nota oficial a saída do português junto ao seu staff e desejou boa sorte. No dia 30 de dezembro de 2022, ele foi anunciado no Alnácer e surpreendeu o mundo. Aliás, ele foi o primeiro a ir pra lá. Depois começaram um monte de jogadores famosos indo também. Cristiano recebe um salário de 200 milhões por ano. Em real, isso dá um bilhão na cotação atual. Apesar de estar com 38 anos, ele continua sendo decisivo e quebrando novos recordes. Cada jornal possui uma informação diferente. Essas informações de salários, alguns até diferentes do que alguns são, foram tiradas do jornal Le Parisien. Cada site tem uma informação diferente. Então, fica meio assim, difícil a gente saber qual realmente é o valor certo. Mas isso aqui foi tirado lá do jornal francês. Dessa lista, apenas Messi e Mbappé não estão no futebol árabe. Os outros 8 jogadores, todos estão atuando no futebol saudita. Algo surreal. Você acredita que daqui a alguns anos, a Liga Saudita poderá se firmar como uma das principais do mundo? Com essas contratações que eles estão fazendo, eu sinceramente não duvido. Este foi o conteúdo do vídeo de hoje. Eu fico por aqui e até a próxima.